E aí galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como transformar o seu celular no controle remoto da televisão. Bom pessoal, vocês vão estar vendo aí na Play Store. Vamos procurar o aplicativo controle remoto da TV Universal. E outra coisa pessoal, é bom que não precisa ter internet para você estar controlando a sua TV. Aí você entra aqui no aplicativo, vem aqui em selecionar a marca de TV. Você seleciona a marca da sua TV aqui. Vou selecionar a minha, a minha aqui é Samsung. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar aqui agora. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Ah, aí pessoal. Tá baixando o volume aqui, ó. Deixa eu... Tá aqui pra pegar a câmera. E aí sim pessoal. Sem acesso à internet, com o meu celular eu desliguei os dados. Desliguei o Wi-Fi só pra mostrar pra vocês. É... Aqui você pode controlar a sua TV aí, ó. Beleza? Bom pessoal, se eu te ajudou, deixa um like, se inscreve no meu canal. E... Qualquer dúvida, comenta aí. Beleza? É... Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.